Uma mão, então assim, querendo ou não, é prático, porque se eu consigo fazer com uma mão, com duas é mais fácil ainda, né? E eu acho que vai sair um vapor, tipo um vapor, não sei se é vapor que fala, mas um bafo quente, né? Pra secar esse tênis. Pra quem não me conhece, meu nome é Iago Souza e nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como que é lavar um tênis no Japão. Bom, mas pra lavar esse tênis eu tive que sacar dinheiro, porque eu tava sem dinheiro e eu precisava de moeda. Então, no vídeo de ontem que eu posti aqui no canal, eu mostrei pra vocês como que é sacar dinheiro aqui no Japão, né? E também fui na loja de conveniência, comi um onigiri e também tomei um café lá. Então assim, caso vocês queiram ver esse vídeo anterior, tá muito legal e ele linka diretamente com esse vídeo, porque ele foi postado direto. E se você ainda não viu o vídeo de ontem, o motivo de eu ter que lavar o meu tênis no Japão é porque eu peguei muita chuva com ele e ele tava quase mofando. Então eu tinha que lavar ele de qualquer jeito. E aí, algumas fotos você tem que tocar. E aí, você entra. Eu acho que não é qualquer uma pra lavar tênis. Eu não sei... Aqui é a máquina de lavar tênis, porque a gente viu um símbolo aqui pra secar o tênis. Olha só, você vai ter que enfiar o tênis ali. E aqui é a máquina pra lavar. Olha que legal! Ela tem uns esfregões mesmo. Pô, muito bom! Então aqui, ó, tá uns 100 ienes pra secar e 200 ienes pra lavar. E aí a gente joga o tênis aqui. E é um abraço. Ó. Aqui tem um passo a passo, né? E agora é pegar as moedinhas, que são uns 200 ienes. É baratinho. É uns 8 reais, se eu não me engano. Vamos lá. Ó, aqui tem as moedas, tá vendo? 100 ienes é sempre essa moeda aqui. Ela tá com 100 do outro lado também, tá, gente? Mas é porque eu reconheço pelas flores. Eu acho mais fácil. E aí vamos colocar a moeda aqui, ó. Bora. Ué, gente. O que eu tenho que fazer? Ah, é aqui em cima. Vamos lá. Pô. Aí. Foi. E é isso, gente. Eu vou deixar lavando aí. Eu vou ficar sentado aqui editando o vídeo. E é rapidinho. E quando eu terminar, eu mostro como que seca. E quando secar, eu mostro se realmente secou ou não. Porque esse é meu medo, né? Porque, assim, a gente sabe que tênis pra secar é algo complicado. Mas aqui tem vários tipos, ó. Você pode ir 10 quilos de roupa, 4 quilos de roupa. E aqui tem, geralmente, o tempo. E quanto que custa. Entendeu? E, ó. Muita coisa aqui, né? Mas eu achei maneiro essas daqui que são diferentes pra lavar tênis, porque eu não sabia que existia, né? Bom, gente. Ficou pronto. Como vocês estão podendo ver aqui, ó. O tempo tá zero. Né? Então, já lavou. Vamos ver como que ficou a situação aqui. Olha, tá bem limpinho, tá, gente? De verdade. Tá muito limpo. Caraca. Olha isso. Impressionante. Até a sola tá bem limpa. Olha. Os tênis ficaram bem limpos. Lembrando que eles estão escorrachados já, tadinho. São velhos já. Eu vou apanhar aqui. Não sei se poderia, mas estou apanhando. Vamos fechar essa máquina. E agora a gente abre essa. E a gente tem que fazer isso daqui com o tênis, ó. Tem que enfiar. Ele é assim. Então, vamos abrir ele aqui. Levantar aqui. E tentar enfiar ele. Porque ele é muito grande, mano. É um pouco complicado, né? Aqui. É isso aí que tem que fazer. É. É isso daqui. Show. Meu pé é muito grande. Diferente dos japoneses, né? E olha aqui. Ele dá risca, assim, sabe? E bom. Vamos colocar o outro tênis aqui. Lembrando que eu estou fazendo isso com uma mão. Então, assim, querendo ou não, é prático. Porque se eu consigo fazer com uma mão, com duas é mais fácil ainda, né? E eu acho que vai sair um vapor, tipo um vapor. Não sei se é vapor o que fala, mas um bafo quente, né? Para secar esse tênis. Então, ele está aí. A gente tem que colocar a nossa moedinha aqui. Deixa eu pegar a moeda. Olha, de novo, hein? 100 yenes. Vamos fechar aqui o armário. É isso? É isso. Eu acho. E aí, ele fica 20 minutos aí dentro. Secão. Bom, espero que seja isso. Senão, eu vou perder muito tempo do meu dia à toa, né? Mas, recolhendo minhas moedas aqui agora. Mas, não sei o que esperar. Não sei se vai secar realmente aqui. Bom, gente. Ainda faltam 33 minutos. Porque eu coloquei 40 agora para secar. Isso se secar, porque eu não tenho certeza, né? Mas, eu vou para o meu hotel. Vou tomar banho, me arrumar. E fazer minhas coisas. Depois eu volto e pego. Eu acho que ninguém vai roubar. Mas, ninguém se roubar. Esse tênis já está ferrado. Sem palmilha, sem nada. Então, quem roubar vai ficar prejudicado. Então, eu vou lá no meu hotel. Tomo banho, me ajeito. Volto. Vou botar no celular para carregar também. Acho que se duvidar, eu coloco até câmera para carregar um pouco. E é isso. Aí, depois, eu vou para o tempo. Então, daqui a pouco eu volto com o vídeo e mostro para vocês o tênis seco. Bom, gente. Já peguei meus tênis aqui na loja que ela está aqui atrás de mim. E, bom. Agora eu estou indo para o meu hotel. Eu vou deixar o meu tênis lá. Ele está bem limpinho, bem sequinho agora. Para eu poder sair para o templo, que eu também vou filmar para vocês. Mas, é importante deixar claro que para ele secar, ele ficou, eu acho, que mais uma hora para secar. Tá? E 30 minutos para lavar. Então, uma hora e meia aí para o meu tênis ficar pronto. Eu acho que isso é uma informação importante, assim. Você saberia o tempo. O meu tênis, ele é de pano. E ele é muito grande, como vocês estão podendo ver, gente. Tá? Ele é maior que a minha cabeça. Então, assim, é bem difícil mesmo. Mas, o meu hotel é muito perto. Vou mostrar para vocês. É nessa rua aqui em frente. Então, é rapidinho. E eu vou deixar meu tênis lá na porta. Porque, tipo assim, todo mundo deixa os tênis na porta, sabe? É bem tranquilo. Ninguém pega em nada. E aí, deixo meus tênis lá e meto meu pé para o templo. Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Que tenha sido um vídeo explicativo, divertido. para vocês saberem o que fazer com o tênis de vocês podre quando estiver podre no Japão, né? Porque o meu estava quase... Minha mãe falou, cara, se você não botar para lavar agora e enrolar, ele vai pegar mofo, fungo. Porque, tipo, ele estava molhado, dando um saco plástico. Então, relimpou. Ficou perfeito. Lembrando que ele está sem palmilha. Não sei se vai dar para vocês verem aí. Mas, é isso, tá, gente? Lembrando que vão ter vídeos legais aqui. Explicativos. E também vídeos de turista, né? Passeando. E falando o que eu estou achando dos lugares.